Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos pintar boquinha, espero que gostem. Então bora lá né? A gente vai pegar a cor da sombra da pele, que a gente fez a sombra, e vai vir aqui ó, fazer como se fosse uma vírgula para cima, para marcar o meio da boca, tá? Tudo é a tinta na quiminha do pincel, aí eu vou vir aqui um pouco para frente do nariz, porque o limite da boca, ela é maior do que o do nariz, tá? Aí vem aqui ó, faço um pinguinho, puxo para dentro, pronto, já marquei onde vai ser minha boquinha, tá vendo? Ela não acaba aqui ó, no limite do nariz, é sempre um pouco mais para cá, tá? Mesmo que você for fazer um bebê que não esteja sorrindo, mas a boquinha dele é muito difícil, você vê uma boquinha, ela não é menor que o nariz, sempre passa um pouquinho do nariz, tá? Muito cuidado, porque esse pedacinho que passa aqui, não significa que a boca vai vir até aqui, é só o limite da boca, aqui você vai fazer a marcaçãozinha só da boca. Aqui não vai ter os lábios, vai vir até aqui, tá? Porque aí vai ficar uma boquinha muito grande. Aí a gente vai vir com um pouco de sombra, e vai fazer aqui na parte de baixo ó, isso aqui. Isso com a pele ainda molhada, tá? Para ficar mais fácil de misturar. Pronto, eu vou fazer essa marcaçãozinha aqui, que é onde que vai vir o lábio dela. Aí a gente vai esperar secar um pouco, para fazer a base, porque senão se a gente for passar agora com ele molhado, vai desmanchar a marcação que a gente fez, tá? Vamos esperar secar, aí você vai esperar secar essa marcação aqui, para depois vir com a cor da boquinha. Eu já esperei secar um pouco, certo? Agora o que que eu vou fazer? Vou fazer... Agora chegou a hora de fazer a luz da pele, né? Então, na hora da luz, eu vou vir aqui, vou fazer uma luz na parte superior do lábio, que vai ser a marcação para destacar a minha boquinha, certo? Vou fazer essa marcação em cima, e aqui ó, bem em cima do lábio, na parte de baixo, eu vou fazer também, com a mesma cor da luz, no caso que eu estou usando palha, tá vendo? Porque isso aqui vai ajudar a destacar a cor na hora que você for usar, tá? Lembrando, gente, que esse é o jeito que eu pinto, tá? Não é que seja uma regra fazer isso, é só o jeito que eu faço. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouquinho da sombra e vem aqui, ó. Você quer um bebezinho mais sorridente? Você vai pegar uma isquinha e vai fazer isso aqui, ó. Um movimento meio que como se fosse um C, tá vendo? Ao contrário, pra cima e pra baixo. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Uma isquinha de nada no pincel e vai vir fazendo o mesmo movimento. Viu como dá diferença? Já, antes de fazer o restante, já deu diferença, tá vendo? Agora, a gente vai pro próximo passo que é colocar uma corzinha aí. Gente, usem um pincel menor, tá? Pra não correr o risco de estragar. Pra quem não tem muita prática, pede o pincel menor. O número 0, 421, o número 0, ele é bom pra fazer boquinha porque ele é bem pequeno. Então, você vai vir aqui, ó, e preencher meio que aquela demarcação que você já fez com a cor da luz. Lembra? Viu? Eu tô usando o flamingo pra fazer. Porque é menininha, né? Se for menino, pode usar o papaya. Que ele não é tão rosado pra fazer a boquinha de menino, né? Todo cuidado e toda paciência que você tiver. Pronto. A gente já preencheu, certo? Pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? Vou vir com o palha. Não usa branco, tá? Porque o branco fica gritante demais. Não fica natural. Então, você vai vir com o palha. Vai fazer aqui, ó, no meio. Vai dando batidinhas pra misturar com a tinta molhada ainda, ó. Aí, fazendo essa primeira parte do processo. A gente vai esperar secar um pouco, tá? Não totalmente. Só um pouco. Sabe? Aquela parte que você coloca o dedo e a tinta não sai mais no seu dedo. Mas você sente que ela ainda tá molhada. É essa fase. Você vai esperar chegar nessa parte do processo, tá? E aí, a gente vai fazer a sombra da boquinha. Olha só. Ela já está no que eu quero, ó. Eu pus a mão. Tá vendo? Não saiu no meu dedo. Ela tá molhada, mas não saiu no meu dedo. Então, a gente vai fazer a sombra. Eu tô usando aqui o goiaba queimada. Mas pode ser o tangerina. Lembra da marcação que a gente fez no meio? Então, vocês vão vir aqui, ó. Com a parte da sombra. Fazer a curvinha da boquinha. E puxar. Com o pincel menor. Eu tô usando o número zero. Eu uso o maior, mas eu tô fazendo com o menor pra vocês verem, tá? Aí, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai meio que puxar essa sombra. Porque ele é um tom meio transparente. Então, é ótimo pra fazer essa sombra da boquinha. Fica mais natural. A gente vai puxar aqui nos cantinhos. Pra dar um coloridinho. Aqui na parte de cima também, ó. Com o pincel ainda sujo. Não vai pegar mais tinta. Não tem necessidade. Só com o pincel sujo. Tá vendo? Pronto. A parte da sombra da boquinha está pronta. Mais uma vez, nós vamos esperar essa sombra secar. Pra gente voltar fazendo contorno, retoque de sombra e a luz. Então, bora lá pro nosso reforço de sombra, né? Agora, eu vou usar o rosa antigo. E vou vir bem aqui, ó. No meio, ó. Na onde que a gente fez aquela marcaçãozinha primeiro. Só aqui. Pronto. Porque essa boquinha vai ficar um pouco aberta. Então, eu vou fazer essa marcaçãozinha aqui, ó. Só aqui no meio. Só. Não vou fazer mais nada. Agora, com muito cuidado, o que que eu vou fazer? Vou pegar a cor cerâmica. Tá? Vou vir aqui, ó. Do meio pro canto. Obedecendo as marcações que eu fiz. Pra fazer o contorno de dentro dessa boquinha, ó. Aí, eu vou trazer até aqui, tá vendo? Lá no finalzinho onde que eu fiz a primeira marcação com a sombra. Vou vir aqui embaixo. Vou fazer também. Aqui é só, gente, com o pincel sujo, tá? Não põe mais tinta no pincel. Com o pincel sujo daqui, você faz aqui, ó. Um detalhezinho. Agora sim, a gente vai usar o branco pra... Pra fazer a luz. Pegar o branco. Com o pincel filete. Vou vir aqui, ó. Pontinho de luz aqui. Um aqui. E um aqui no meio. A boquinha está pronta. Só isso. Não vai fazer contorno em volta da boquinha, tá? Porque isso fica muito pesado na pintura. E deixa de ser natural. Olha só. Outra coisa que eu vou fazer aqui. Pra vocês verem, ó. Vou pegar a cor de... Que eu vou contornar a minha pele. No meu caso aqui, eu vou usar a cor chocolate. Pra fazer o contorno da pele. Então, eu vou pegar... Vou pegar... Vou vir aqui, ó. E fazer um pinguinho aqui. E puxar pra dentro, tá? Outro pinguinho aqui. E puxar pra dentro. É assim as minhas boquinhas, tá vendo? E agora, está finalizada a minha boquinha. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.